Prezado deputado Jorge Ato, senhores deputados, senhores funcionários aqui da Assembleia Legislativa, assessores que se encontram aqui no plenário, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, policiais militares aqui presentes. Senhor Presidente, se o senhor sabe que eu sempre procuro falar de assuntos relacionados à segurança, porque nossa parte de segurança pública está muito complicada, não só em São Paulo, em todo o Brasil, eu sempre reputo aqui, como segurança, uma responsabilidade de todos nós, não só da polícia. Por quê? Porque todo mundo, vou dizer o termo bem claro aqui, todo mundo... Tem hora que tenho vontade de falar uns negócios, mas não posso aqui, viu? Todo mundo se esconde da responsabilidade, todo mundo desvia da responsabilidade e passa a responsabilidade para a polícia. Porque é mais fácil criticar a polícia do que tomar as atitudes necessárias, sejam as autoridades, seja a imprensa, seja a sociedade. É mais fácil falar que a polícia é culpada da desgraça que se abate no Brasil hoje quanto à segurança pública, do que assumir realmente a falência do nosso Estado brasileiro quanto à educação, quanto à saúde, quanto à cultura nacional, enfim, quanto à nossa sociedade, que é uma sociedade cheia de problemas. Para citar essa realidade, eu venho aqui comentar uma ocorrência que foi hoje publicada no G1, na região de Presidente Prudente. É um caso que deixa bem claro a posição de determinadas autoridades em relação ao crime e a posição da sociedade que se cala quando permite isso. Na cidade de Sandovalina, aqui em São Paulo, a prefeita municipal, que é do DEM, a prefeita Amanda Lima de Oliveira, ela cometeu uma atitude, ela fez uma atitude que eu reputo praticamente como criminosa. ela permitiu que fosse velado na Câmara Municipal de Sandovalina um criminoso que morreu trocando tiros com a Polícia Federal. Tem a foto aí? Essa foto. Essa é a prefeita. E o cidadão do lado dela é um jovem de 23 anos que é parente da prefeita, primo da prefeita. Até aí tudo bem, a gente sente como familiar, como ser humano, qualquer morte. A gente não quer que ninguém seja morto, a gente não deseja o mal de ninguém. Só que esse cidadão, ele morreu trocando os tiros com a Polícia Federal. No dia 9, ele foi enterrado no dia 9, deve ter morrido dias antes. Ele participou de um roubo no dia 7, na cidade de Cruzália, no interior de São Paulo. Criminosos explodiram duas agências bancárias na cidade de Cruzália, no interior de São Paulo. Eles estavam sendo monitorados pela Polícia Federal. E a Polícia Federal efetuou um cerco no local e eles tentaram fugir pelo rio, rio Paranapanema. Policiais federais das cidades de Maringá e Cascavel já vinham monitorando essa quadrilha. Acabaram se confrontando com os mesmos no rio Paranapanema, onde, durante a troca de tiros, as embarcações, duas embarcações que os fugitivos estavam usando para se evadir do local, acabaram afundando. Dos sete criminosos, seis morreram e um conseguiu escapar. Durante a investigação também, numa chácara em Alvorada do Sul, norte do Paraná, foram apreendidos dessa mesma quadrilha, explosivos numa quantidade tal que poderiam explodir 25 agências bancárias, além de fuzis, pistolas e máquinas de contar dinheiro. Tem uma foto do fuzil aí, para os senhores verem. Esse é um dos fuzis apreendidos, armamento de guerra. Agora, salvo engano, é um fuzil 556 americano. Acho que é isso mesmo. É, acho que é um 556 americano. Então, senhores aí, vejam que interessante inversão de valores. Eu entendo, posso estar enganado, que um local público tipo uma Câmara Municipal, ela não deve ser usada para se fazer um velório de qualquer pessoa. Para isso existe um velório municipal, a menos que eu esteja enganado, a menos que lá não tenha velório municipal. Mas se não tiver velório municipal nessa cidade de Sandovalina, deve ter um local próprio, senhor presidente, para se fazer o velório desses cidadãos que lá falecem. Agora, quando a gente faz um velório numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, normalmente, esse velório é de algum cidadão que tenha se destacado na sociedade, que tenha feito serviços de superimportância para a sociedade, sejam pessoas, munícipes antigos, valorosos, para aquele município, e não indivíduo que, a princípio, estaria envolvido no roubo a banco. Aqui o jornal trata como suspeito, mas nós sabemos que o jornal sempre trata esse termo de suspeito. Agora, o indivíduo que morre no meio do Rio Paranapanema, com uma quadrilha de roubo a banco, fugindo de um cerco da Polícia Federal, eu acho que não resta dúvida. Infelizmente, no meu entendimento, isso passa a ser até apologia ao crime praticado pela prefeita de Sandovalina, nem mais, inclusive, pela presidente da Câmara Municipal, que, por coincidência, é do meu partido, que deveria ter impedido o tal descalabrio. Se ele é parente da prefeita, sinto muito, mesmo que fosse um trabalhador. O fato de ser parente da prefeita não dá direito do cidadão ser velado na Câmara Municipal, ou dá. Ou eu estou ficando louco. Agora, qualquer parente meu que falecer, eu vou pedir para que seja velado aqui na Assembleia Legislativa, porque é meu parente, é isso? É isso que pode acontecer, então? Qualquer deputado, então, se, infelizmente, o que faz parte da vida, perdermos algum familiar, nós vamos velar aqui na Assembleia Legislativa. Então, o que essa prefeita cometeu é o que é típico da sociedade brasileira hoje. É valorizar o crime. Porque o cidadão aqui, a princípio, está envolvido com uma quadrilha de roubo a banco perigosíssima, com vários roubos no seu currículo, e ela escreve ainda aqui, na sua rede social, eu sempre fui completamente apaixonada por você. Pode até ser apaixonada pelo cidadão, como parente, como familiar, mas, senhora prefeita, a partir do momento que ele opina pelo crime, ele é um criminoso. E ele não pode ter qualquer privilégio que o cidadão de bem, o trabalhador, não tenha. Então, aqui, senhor presidente, eu lanço, eu deixo bem claro o meu repúdio, o meu protesto contra a prefeita de Sandovalina, que autorizou e providenciou, não só autorizou, como providenciou o velório do indivíduo acusado de pertencer a quadrilhas de roubo a banco do crime organizado, quadrilhas perigosíssimas, autorizou o velório do mesmo na Câmara Municipal da cidade de Sandovalina. Como diria o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aproveitando o momento efusivo aqui nessa casa, de grande movimentação, e por haver acordo de lideranças, eu queria solicitar de vossa excelência o levantamento da presente sessão. É, a gente...